Saia dessa vida de migalhas Desses homens que te tratam Como um vento que passou Caia na realidade fada Olha bem na minha cara E confessa que gostou Do meu papo bom Do meu jeito são Do meu sarro, do meu som Dos meus toques pra você mudar Mulher sem razão Ouve o teu homem Ouve o teu coração Ao cair da tarde Ouve aquela canção Que não toca no rádio Que não toca no rádio Que não toca no rádio Que não toca no rádio